Amigos e rivais A série explorou a dinâmica entre amigos e rivais, mostrando como lidar com conflitos e competitividade e humor para todas as idades. Embora direcionada ao público jovem, a série continha humor e referências, que também eram apreciados por adultos e inclusão de novos personagens. Ao longo das temporadas, novos personagens foram introduzidos, mantendo a série fresca e interessante audiência intergeracional. A série conseguiu atrair uma audiência intergeracional, com pais e filhos assistindo juntos em pacto de moda. As roupas de Raven frequentemente ditavam tendências de moda entre os jovens telespectadores ensinando empatia. A série ensinou empatia e compreensão através das situações que Raven e seus amigos enfrentavam rebeldia adolescente. A série abordou temas de rebeldia adolescente de uma maneira divertida e compreensível e inspiração para futuras séries. As visões da Raven inspirou outras séries de televisão a incluir elementos sobrenaturais e de fantasia em tramas adolescentes participação de atletas. Atletas famosos como Saquilio Neal também fizeram aparições especiais na série Marcos de Crescimento. A série mostrou os marcos de crescimento dos personagens, como formaturas e transições importantes. Atletas famosos como Saquilio Neal também fizeram aparições empatiações em uma maneira de A série de filmícios que afehlenão é uma das escrituras que foi causando e descobrir 'teventes. A série de filmícios que a completar é uma das escrituras que é uma das escrituras que você sees. Obrigado.